A nossa Thailist de ontem, brilhou, foi bem, esperado ou uma decepção pra você? Flamengo? A nossa Thailist de ontem. Brilhou, 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 mas assim, muito. A nossa Thailist brilhou, foi bom, esperado ou uma decepção pra você, Renata? Acho que foi esperado. Foi esperado. Agora, posso só fazer uma observação bem rapidinha? Claro. Eu acho muito interessante que o candidato à presidência do Flamengo que você citou, que eu não sei quem é e nem quero saber, é um político lá do Internamente que sonha em ser presidente. É que, cara, esse assunto ficou tão... Cara, tem ataque terrorista em Brasília pra matar o futuro presidente. O Pelé tá internado há um mês. E as pessoas tornaram esse assunto um dos mais falados no país ontem. Porque você disse que esse candidato acha que todos deveriam ser sumariamente demitidos. Isso. Então eu acho interessante que ele queira tratar os companheiros que estavam aqui ontem assim como foi tratado o técnico que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Pelo Flamengo. Foi demitido. Ele foi demitido, voltando ao que escreveu o perfil, e eu não tinha me atentado a isso. Por mais que, eu repito, eu teria, como disse ontem, teria colocado o Flamengo na primeira prateleira, ganhou os principais títulos de Copas, ainda que o rendimento não tenha sido, na decisão, o melhor possível. Mas eu não tinha me atentado a isso. A própria direção do Flamengo pensou como o Pedrinho e o Lino, ao trocar o treinador campeão, mas que fez o clube entender que podia mais. Que protejam os funcionários do clube, se ele ganhar é isso. Que fez o clube entender que... Quer demitir os jornalistas, imagina os funcionários. Que podia mais. Eu não tinha me atentado a isso, fui me atentar lendo o perfil de humor. E não é pra desmerecer o perfil. O perfil é bom pra caramba, eu sigo, eu adoro o perfil. É que normalmente ele faz chacota, ontem ele falou sério e o texto me fez refletir muito sobre isso.